A vida, ai, esta vida, meu Deus do céu, como a vida, como ela está cheia de coisa, todo mundo sabe tudo, todo mundo faz tudo. Eu já ouvi falar em 40 mil pessoas que inventaram a bomba atômica. Agora, tem algumas coisas que são legais no sentido do acaso. O acaso é terrível, meus senhores. Todo mundo buscando a ciência e o acaso entra na ciência. Todo mundo querendo o fantástico e de repente o fantástico chega perto da realidade. A realidade é outra, ninguém sabe nada, a realidade é vira pra cá, vira pra lá. O risco é esse que é importante, sabe, caminhar no incerto, sei lá. Bom, eu li num texto sobre Enrico Fermi, um físico italiano que foi um dos pais da bomba atômica. Um dia, ele resolveu alterar o processo que usava para induzir a radiatividade dos nêutrons. Reduzir a radiatividade, não, induzir a radiatividade dos nêutrons. Ou coisa parecida, porque realmente física não é o caminho nosso, quer dizer, sei lá, eu não sei. Deus, blá, 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 continuando, deixa, é assim que serve o nosso programa. O chumbo que ele usava não estava dando certo. Então Enrico Fermi resolveu, sem pensar, usar parafina. Usar parafina foi a decisão mais importante da sua vida. Até ali, até ali foi a decisão mais importante. Bom, a colisão com o núcleo de hidrogênio da parafina, sabe o que aconteceu? Fez diminuir a velocidade dos nêutrons. E todo mundo sabe o que isso significa. Eu espero que saibam, porque nós aqui não sabemos muito bem. Mas tem gente que estuda isso profundamente e sabe. Mas o importante, sabe o que é? É que os nêutrons vagarosos foram responsáveis pelo prêmio Nobel que Enrico Fermi ganhou em 1938. Um ano antes da guerra, minha gente. Enrico Fermi era racional, mas teve a intuição da parafina. Ah, a história da ciência está cheia de sacadas do mesmo tipo. O daquilo que nós sabemos, sem saber que sabemos, só. Sem saber que sabemos, nós sabemos coisas. Einstein, por exemplo. Einstein intuiu muito mais do que deduziu racionalmente. Ele dizia ter um sentimento na ponta dos dedos, que substituía a percepção convencional e a racionalização. Muitas vezes ele disse isso. Muitas vezes é a ponta dos dedos que sabe o que nós não sabemos. Que sabemos. Nós sabemos e achamos que não sabemos. Bom, pelo jeito, Einstein consultava a ponta dos dedos com frequência. Tudo isso a respeito do quê? Olha, não sei, não sei, não sei. Talvez eu esteja querendo dizer a vocês que se deve recorrer à ponta dos dedos para entender o que se passa na política brasileira. Política brasileira, principalmente nos órgãos que tradicionalmente avaliam a realidade nacional, eles não estão dando conta. Ou está havendo uma grande mudança disfarçada de nada, ou um grande nada disfarçado de mudança. Por aí. Por aí. Eu não sei. Olha, se eu nem sei o que eu sei, eu vou saber o que eu estou dizendo. Pô, por favor, ponta dos meus dedos. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Pô, por favor, ponta dos meus dedos. Pô, por favor, ponta dos meus dedos.